Fala galera, aqui é o Binho, vou fazer uma trollagem aqui, fingir que uma garota de programa tá me ligando, olha aí, parece, mas é um vídeo, deixa eu botar aqui pertinho, mas não pode chegar muito não, porque a mulher tá muito nua, então vou trollar a Milady, ela foi buscar minha sobrinha agora, correndo, então tem que ir correndo, tô falando rápido por isso, então eu vou trollar ela, fingindo que tá me ligando, tô no banheiro. Binho, o que fez aqui? O que? Isso aqui? Moleque, tô ligando Mas, cê quer vídeo? Que idiota, né? Cê quer vídeo? É, vídeo, trollagem ali ó Dá tchau lá com a galera Pode tirar Pode tirar É isso aí galera É isso aí Tchau 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 Tchau